Dá pra bordar na parte dos pelinhos? Olha, eu vou dizer pra você, esses pelinhos aqui da toalha, conforme você pega aqui, ele desfia. Então, procure ou fazer uma aplicação de algum tecido na toalha, borda a parte, porque realmente, isso aqui, ó, se você pegar aqui, ó, tum, ele desfia. Esse tipo de toalha aqui não é legal, e ainda mais essa canelada, né? Tá vendo, ó? Então, tem uma parte aqui que você até poderia pegar sem problemas pra fazer, mas aqui, e outra, pra arriscar aqui, é bem complicado. Teria que ter aquela caneta um pouco mais porosa, então, eu não aconselharia nesse tipo de toalha aqui não, por conta dos pelinhos, tá bom, ó? Essa daqui, ó, qualquer coisa, qualquer puxadinha, tum, vem, né? Tá praticamente solto isso aqui, né? Tá vendo? Então, se você puxar esse fiozinho aqui, ele vem embora. Então, eu não aconselharia, tá? Eu tento não pegar bem no buraquinho, pra não fazer buracos, né? Então, dê uma lascadinha, mas vai fazer buraco de qualquer forma, porque esse tecido, ele é todo firadinho, que ele é mais usado para ponto cruz, ponto reto, pra hardanger e outras tantas técnicas do bordado, né? O bordado livre é melhor que você use sempre um tecido mais plano, né, de trama fechada. Mas aqui a gente também tá mostrando que nós podemos bordar no etamine. No cânhamo, eu não gosto muito de bordar no cânhamo o bordado livre. Dá pra fazer uns rococós, fazer alguma coisa assim, mas alguma coisa mais de preenchimento fica mais difícil, por conta que é mais ainda aberto a trama do tecido, tá bom? Porque eu não quero que apareça nenhum nó, tá tudo bonitinho. Quando você usa, você não vai sentir aqueles nós, né? Não vai ficar aqueles nós, assim, mais salientes pra não estragar, né? Não machucar, tá enxugando a mão. Então, eu vou colocar aqui, olha. Vou sair mais ou menos aqui. Sempre me certifico de que não passou a agulha pra cá. Passei a linha. Assim já estava bom? Assim já estaria bom. Mas eu quero me certificar. Então, aqui, ó, do ladinho, ó. Se eu colocar no mesmo buraco, pode correr de ir lá. Vou furar um fiozinho, ó. E eu furo todo mundo aqui. Eu sinto. Isso você tem que sentir nas suas mãos, né? Que eu tô furando todo mundo. Aqui ficou escondido o avesso, a linha, sem problemas. Eu puxo um pouquinho pra linha encolher lá dentro e ficar bem arrematadinho.